Minha esposa é católica, então, vivemos numa comunidade familiar ecumênica, né? E eu estava enchei com o Rodona. Falei, Rodona, na nossa família reunidas, você nem queria saber o tanto de oração que você recebeu, você não morreu assim, viu? Então, uma que a família não quer me ver sem antes, senão eu não vou dar sorteio para eles, e outra que eu não posso ficar sem você pelo assistente.